Olá meninas e meninos, hoje estou aqui na livraria e estou super feliz com o meu livro aqui, já chegou, que bom que já chegou vários para vocês poderem ver, eu já li várias vezes, estou super feliz e saiu na Veja que é o segundo livro mais vendido, eu estou super feliz. E que bom que vocês gostaram, que bom que vocês estão lendo, é o que é, os adentivos, eu estou super feliz que chegou mais, para vocês poderem conhecerem ainda quem não conseguiu ler, é muito legal entrar na livraria e ver algum livro com a sua voz, com o que você escreveu, eu acho super legal, acho super lindo. E agora eu vou continuar aqui vendo os livros, um beijinho doido com um gostinho de chocolate e tchau, vou continuar vendo. Então, está muito lindo, amei. Tem ali em cima também, né Bel? Nosso lugar da livraria, só ser aqui. Tchau.